Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Daniel Martins, cabeleireiro. A dica de hoje é uma dica especialmente para uma seguidora do canal. Ela que sugeriu para mim estar trazendo para vocês essa linha da Vela. É uma linha da Invigo. Isso mesmo, é uma linha de nutrição da Enrich. A Vela mudou com uma nova fórmula toda a sua linha nutritiva para cabelo. E nessa mudança toda, quem entrou no meio foi a linha de nutrição Invigo, que se transformou em uma linha fantástica. Esse shampoo é extremamente hidratante para o seu cabelo. Você que tem um cabelo ressecado, um cabelo opaco, um cabelo precisando de uma nutrição, a linha Nutri Enrich é fantástica para o seu cabelo. Essa linha possui uma alta concentração de nutrientes. E a fórmula principal dessa linha é toda. Acho que eu até falei errado a palavra. Goldberry. Goldberry é uma fruta que contém oito aminoácidos. Por isso que a Vela desenvolveu essa fórmula e deixou um dos componentes sendo o Goldberry. E olha só, além de Goldberry em toda essa linha, também tem vitamina E, que é antioxidante, é uma coisa de louco. O shampoo, ele é altamente hidratante, ele tem uma textura cremosa. É um shampoo que na lavagem você já sente o seu cabelo desembaraçar. Você que tem o cabelo cacheado, você pode utilizar esse shampoo. Você que tem o cabelo extremamente seco, você que tem o cabelo loiro, sabe aquele loiro ressecado, você pode usar essa linha completa, porque o seu cabelo vai ficar muito nutrido. E eu sempre friso aqui que nutrição nunca é demais quando se faz corretamente. Condicionador Nutri-Enrich. É um condicionador que ele é um queridinho, que você pode estar usando em todas as suas lavagens. Tem pessoas que acham que é até uma máscara, pela consistência, pelo poder e pelo efeito que dá esse condicionador. Então, quando você utiliza shampoo e condicionador diariamente, você automaticamente já tem um cabelo diferenciado. Essa máscara, ela é muito perfumada, ela é muito cheirosa, porque eu tenho que falar disso também. É uma máscara que deixa aquele cheiro gostoso no seu cabelo por alguns dias. É uma máscara que eu amo. E é uma máscara que ela é desenvolvida para fazer uma nutrição e deixar o seu cabelo bem macio. E como toda linha Vela, é uma máscara de rápida absorção, em 5 minutos o seu cabelo está hidratado. Então, assim, não tem desculpa para não nutrir o seu cabelo aí na sua casa. Toda linha Nutri-Enrich Vigo é uma linha que tem 75% de ativos naturais. Olha, quase um produto orgânico aqui, né? Não, é uma linha realmente comprovada, assinada pela Vela, que 75% de toda a formulação que tem dentro desses produtos são ativos naturais. Olha, que delícia! E essa máscara, ela também é liberada para quem faz lavagem low pool. Então, olha que bacana! Você pode usar ela de várias formas e ela tem um leque muito grande de aceitação ao público final. Lógico, tem pessoas que vão usar a máscara, Dani, eu não gostei muito, mas aí não custa testar, porque a gente sabe que cabelo, quando ele crespa com alguma coisa, não vai, né? Então, tem cabelo que você testa uma, duas, três tipos de produtos e aí acerta nenhum. Mas eu digo para vocês, não custa vocês provarem, porque essa máscara é sensacional para cabelos extremamente ressecados, para cabelos opacos, cabelo que tem todos esses problemas que a gente conhece. A Vela não está de brincadeira. Além de lançar uma linha totalmente nutritiva para o seu cabelo, que é a linha da Nutri Enrich, né? Da fantástica coleção Invigo, ela também colocou um produto a mais para deixar o seu cabelo fantástico. É esse produto aqui, ó, gente. Isso aqui é uma máscara, uma máscara de nutrição. Ela é diferente desta daqui. Essa é uma máscara nutritiva, maravilhosa, que você pode fazer uma vez por semana, a cada dez dias, essa nutrição no seu cabelo, que você vai sentir um cabelo fantástico. Essa máscara aqui, digamos que é um flash. Isso mesmo, é um flash. É uma máscara super rápida, é uma máscara que em 30 segundos o seu cabelo está nutrido. É uma máscara que diz na sua formulação que ela vai esquentando. Você aplica, vai penteando e você vai sentir o seu cabelo esquentar. Olha que fantástico essa tecnologia que a Vela desenvolveu. E outra coisa, além de conter extrato de amêndoas e damasco, ela é um pouco diferenciada também para você que quer aquele brilho intenso no seu cabelo. Olha, mas eu vou falar. Falar de brilho, na primeira aplicação da linha, você já deixa o seu cabelo brilhoso. O efeito é imediato, viu? Eu amo, amo, amo de paixão. O living é um produto essencial. O living é um produto que você pode utilizar na finalização. E eu vou falar uma coisa. Falando de living, sabe quando as pessoas falam, Dani, eu uso creme para pentear. Eu uso creme sem enxago. Eu uso um living. É tudo a mesma coisa. A diferença, o que muda de um produto para o outro, é a tecnologia. E a tecnologia da Nutri Enrich, ela é fantástica, porque você consegue deixar o seu cabelo secar natural. Você consegue fazer uma escova e fica fantástico. Você aplicando o living, fazendo uma escova, menina, o seu cabelo fica sensacional. Só que tem um problema. O living da Nutri Enrich não possui proteção térmica. Mas aí não é o problema, Dani. Então eu não vou usar? Vai sim. Você, por cima do living, você aplica o óleo flash on da vela, que eu amo de paixão. É um óleo que contém proteção térmica. Ele contém filtro UV. Então ele é muito bom. Agora, o living somente dessa linha, ela também contém proteção UV. Então você pode aplicar e sair no sol, onde você quiser, que o seu cabelo vai estar protegido. Olha, se a gente soubesse o quanto que o cabelo agradece quando a gente protege o fio do nosso cabelo no sol, sabe? Na praia, na piscina. Olha, gente, se o cabelo falasse, eu não queria escutar o que ele sai falando por aí do pessoal que usa e abusa e judia muito do fio do cabelo. Então, por isso que eu ofereço muito essa pauta de nutrição, de hidratação, de tratamento no geral para o seu cabelo. Porque um cabelo nutrido, ele é diferente. E eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Curtam o canal, se inscreva. A inscrição de vocês e o curtir é muito importante. E faça como a nossa seguidora. Você que quer... Dani, traga um produto específico, o nome tal, deixa na descrição o nome e me dá uma sugestão. Que eu vou fazer o possível para trazer para vocês um produto diferente. Ou um produto que talvez todos já conheçam e você quer saber um pouco mais. Então, eu estou à disposição. Muito, muito obrigado. Até a próxima. E lembrando, nossos vídeos, ele entra no ar uma vez por semana, toda terça-feira. Muito obrigado. Tchau.